Você viu o sorrisinho que ele tava dando? Você tava mentindo pra gente? O que? Você tava mentindo pra gente? Não, não tô, não tô, não tô. Eu achei que ele deu uma risada, tipo assim, olha os trouxas caindo na história. Soltei e todo mundo acreditou. Todos eles. Larguei um verde, todo mundo colheu. Eu soube sonhos, brigas, amores e trentas. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Queijo com Goiabada. Eu sou a Ana Zimmerman e ao meu lado, meu parceiro, o queijo da minha goiabada. Que me completa em todos os momentos, Nicolás Torres. Salve, galera! Salve, Elinha Maravilhosa. Mais uma semana juntos, minha diva suprema. Hoje ela tá toda trabalhada no branco também. Você gostou que eu vim... Eu adoro quando você vem de branco, que você vê uma vibe, meu Deus, um negócio meio, sabe? Aquela coisa griga. É, né? Então, eu vim hoje garota, garota. Garota, garota? É, vim assim uma coisa... Adorei a exemplificação dela. É, uma coisa mais menina, uma coisa mais assim, pra poder, né, combinar com o clima de irmandade, de amor e de paz. Fraternidade, é. Que vai ter no nosso programa hoje ou não, né? Porque você já imaginou, Nic, se do nada chegasse aqui um teste de DNA do ratinho? Eu e você, irmãos, pá! O que você faria? Eu ia falar, em nome de Jesus, me devolve pra minha família adotiva. Ah, vó! Ah, vocês tão vendo? Ó, eu ia amar ser irmão dela. A gente ia tretar horrores, mas a gente ia estar super bem. Tá. Mas depois dessa, sem mais delongas, ela puxou esse assunto porque temos dois convidados com a gente hoje, duas pessoas maravilhosas, sou fã desses dois moleques, eles vêm da mesma árvore genealógica, que descobrimos recentemente. Não, descobrimos recentemente, foi um babado. Uma bomba do Neida, né? E é Double Miguel, né? A gente teve as duas Vivis pra estrear a fase de dupla, hoje temos dois mimis, Miguel Rogelio e Miguel Chimini. Olá, olá, tudo bem, gente? Oi, gente. Que delícia ter vocês aqui, meninos. E agora irmãos, né? Que coisa. E agora irmãos. Contem pra gente como que foi a reação quando vocês souberam. Porque, né, os papis, eles vieram aqui, a gente soube bem antes, tá? A gente já sabia que era o pai. A gente teve um spoiler, eles contaram pra gente nos bastidores e eles falaram que eles ficaram, tipo... Em choque. Em choque com a notícia, porque realmente era algo que eu acho que ninguém imaginava. Qual foi a reação de vocês quando vocês leram o roteiro e de repente... Oh my god, meu pai! Não, vamos começar. Foi meio loucura, assim, porque já era uma história, assim, uma teoria nos bastidores muito grande, assim. Cada hora a gente achava que o Theo era filho de um, era filho de outro. Até que chegou na hora de, tipo, falar... Será que o Theo é filho do Bernardo? E aí eu até comentei com o Miguel na época, tipo... Verdade. Se for, já pensou que loucura? Eu sei ser o irmão na novela, a gente já é amigo de fora. Aí a gente falou assim, não, não, Miguel, esquece isso, né? É um negócio muito fora do normal, né? E aí, tipo, semanas depois, chegaram os capítulos novos e apareceu lá a revelação da Amanda contando pro Theo que o Bernardo era pai dele. Cara, na hora que eu vi isso, ele pintou e mandou pra mim. Mandei pra ele. Printou? Printei. Ah, que vocês estão recebendo no via... A gente recebe drive e tal. Eu li na frente de... Eu recebi e li na frente das pessoas lá, mas eu printei e mandei pra ele. Cara, foi incrível, assim, foi meio choque. Eu ia ficar em choque. Mudou o Theo de eles falando, what? É, pra mim também, pra mim também foi. Mas vocês comentaram que teve outra... Algumas outras suposições, assim, antes de chegar no Bernardo, qual que era o maior achado? O início foi que era filho do Vitor. É, que tinha uma teoria. Do Vitor. Porque, assim, Amanda e Mariana são muito amigas. O Vitor é o irmão mais novo da Mariana. Então, assim, podia ser ali, amigos e tal, e aconteceu. Exatamente. É, existe, né, o clichê apaixonado. Era o que eu acreditava, era o que eu acreditava, mas... Aí depois a gente teorizou que era filho do Velson, do Fred. Nossa, imagina que loucura ia ser também. Do Fred ia ser engraçado também. Do Fred ia ser engraçado. O Velson, inclusive, levou essa teoria pras redes. Que ele ficava fazendo história, falando, olha aqui, meu filho e tal, brincando. Mas a gente, no fundo, sabia que não era o Velson. É, a gente já sabia. Mas foi um choque, né, pra novela. Foi, foi, pra novela. Foi um choque. Mas vocês gostaram desse rumo que a novela levou? Eu sei se ela era nossa. Eu gostei. Eu podia continuar aqui, né, herdeiro. É, tava... Sem ter que diga, gente. É, eu acho que eu podia... Eu acho, eu acho que eu podia continuar com 100% de herança. Mas, tirando isso, eu gostei, eu gostei. Eu gostei bastante. Eu acho que foi uma reviravolta e tanto, assim, na história. Foi. E, bom, na novela vocês tiveram os embates, né, querendo ou não. Já teve várias cenas. E agora vocês estão numa relação muito fofinha de acompanhar. É, estão mais próximos. É, estão mais próximos. Mas tem ali a Vera, querendo ou não, que fica meio receosa. E, querendo ou não, é um grande baque, né, pro todo mundo da novela. Tem alguma cena que vocês gravaram juntos até agora que vocês falaram? Nossa, essa cena foi a minha preferida. Foi muito legal. Seja por causa dos bastidores ou... De preferência, os bastidores, que a gente gosta de saber da dos perrengues que acontecem também, né, mas... Então, nos bastidores... Olha, uma cena é... Fala dos bastidores que eu falo da cena. Top. Gosto assim, eu gosto quando os convidados vêm assim, ó. São irmãos. Não. Eles se entendem. Não, eles dão a mais do que a gente pediu. Gosto assim. A A, eles dão A, B, entendeu? A até Z. É, isso tá muito bom. Porque, assim, eu acho difícil escolher uma cena só pra destacar. Mas, assim, nos bastidores, é... Eu acho que um ponto que eu achei muito legal, isso já depois de descobrir que Théo e Romeu eram irmãos, é... Eu fui na casa do Miguel Ângelo uma vez, você não vai lembrar, eu não sei. Teve um churrasco lá. Óbvio que eu lembro. Eu fui lá, a gente subiu, a gente ficou jogando FIFA, ficou conversando sobre FIFA, não, a gente ficou jogando um jogo aí de futebol. E ficou... E ficou conversando sobre FIFA. Direitos autorais. Aquele momento que bate ali, ih, não vão me pagar. E ficou, tipo, nossa, que loucura isso. E foi daí que surgiu que a gente começou a se chamar de irmão, tipo... Irmão, faz sei lá o quê, sei lá o quê. Na amizade, assim, mas foi... Na zoeira mesmo. Na zoeira, é. Ó, nos bastidores foi essa. E uma das cenas mais legais, assim, que a gente gravou foi a do Monter. A que a gente cantou. Cês cantaram no Monter? Tô sentindo uns olhares aqui. É, pode soltar a escola. Tô sentindo um silêncio, um estrangedor aqui. O que 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 é contar? Pode? Pode sim, é que a gente cantou no Monter. É, a gente cantou no Monter. Aí... Ele tava querendo segurar da gente, né? Que safado. É, ele soltou e falou, será que eu poderia ir? Eu falei assim, não, foi que a gente gravou no Monter. Aí veio o Miguel e fez assim, ó. Sei lá. Mas é a cena do karaokê que cês tão fazendo? É, é. Ah, sim. Então. Já foi, já foi pro áudio. Já foi. É. Aliás, a gente tem a tela pra mostrar pra vocês. Essa cena foi muito legal de gravar. Foi muito boa. Só que, um detalhe que quase ninguém sabe, é que a gente foi pro estúdio separado. Ah. Ele foi em um momento, eu tava gravando no momento que ele foi. Aí eu fui, tipo, mais sete horas da noite. Caraca. É, fui tarde. Eu fui, tipo, três da tarde. Eu cheguei lá. Ixi, teve um gap. É. Eu achei que eu ia gravar com ele, mas eu cheguei. Eu também. Eu gravei, ele gravou depois e juntou na edição. Que legal. E essa cena ficou muito legal. E, tipo, é uma cena muito importante pra Romeo e Théo. Porque é um momento que eles estão assim, ah. Simboliza a junção. É, ele é meu irmão, né? Então. Mas, já que falaram disso... Já que puxaram o assunto, a nossa produção foi mais rápida que vocês dois. Ah. Separamos a cena aqui pra mostrar pra galera de casa. Querem ver? Solta aí, gente. Vamos. Romil? Você tem que se aproximar com isso. Agora a gente é irmão. Na teoria, a gente sempre foi irmão, né? Que que você acha disso aí comigo, Nando e Alex? Isso só fica mais estranho. Não, não é estranho. A gente gostou da ideia das meninas de saírem juntas pra poder unir os dois lados. E por que não? Porque é coisa das meninas. Ah, para, Théo. Vai ser legal. O Théo também, ele é difícil às vezes, né? Pô, Théo. Ele é. Será? Ele é meu cabecinha duro. Você nunca vai saber se não for. A vida é cheia de surpresas. Adoro o caralho que é muito legal. Vai acontecer. Ixi, esqueci a letra, pessoal. A cada momento, em cada esquina, Romil. Ah, chega aí, Théo. É? Vai lá, vamos. Isso aí, vocês não gravaram juntos? Não. Que da hora. Mentira. Curro, velho. Não, aqui tá junto. Uau. Uau, uau. Já botaram um pro play ali? É, eu fiquei muito pro play. Nossa, a tecnologia realmente. Tá bonito, né? Tá bem feito. A gente queria... Ah, vou falar. A gente queria fazer Claudinho em bochecha nesse momento. Os passinhos, né? A gente não pôde fazer muito. A gente só fez uma dancinha. Mas a gente não pôde fazer nenhuma dancinha. Quem é? Ai, ai, ai. Mamãe. Nossa. Eu imagino que seja difícil pra ela. É uma situação também, né? Só que essa cena... E a Bárbara com uma cara de quem tava aprontando. Ela tava gostando, né? Ela gostou. Ela gosta de ver o circo pegando fogo. Mas essa cena tem uma importância muito grande pra relação dos dois. Como o Miguel disse... Pode tirar? Pode tirar. Se quiser, pode. Porque simboliza muito a união dos dois. Exatamente. Eles tavam meio brigando assim. Aí o Romeu simplesmente aparece na casa do Theo. Como quem não quer nada. Chama ele pra ir no karaokê. Na Monter. Então o Theo já tá meio... É como se batesse na porta e falasse assim... Irmão. Vamos dar uma volta. É, é tipo isso. Aí do nada... Literalmente ele. Exatamente isso, é. Aí eles começam a cantar no karaokê. Tipo uma coisa muito inesperada. E eu acho que... É a partir desse ponto que a gente pode ver uma relação entre os dois se desenrolando bem. E a gente vai ver essa relação aflorar. Eles vão ficar cada vez mais próximos. Porque pode ser assim... Um jeito de... De uma certa forma começar a união dos lados mesmo, né? Então... É... Através de vocês dois. É... Então... Essa cena... Essa cena... Então, né? Essa cena... Eu não sei. Você pode interpretar de vários jeitos. Aí eu fiz uma pergunta tão boa. Deixei os dois aqui todo... Então, eles caram... Eles caram... Você pode interpretar do jeito que você quiser. Você pode interpretar como uma pista pro futuro de que vai dar tudo certo. Ou então... Ou você pode interpretar como... Eles se deram bem, mas agora vai acabar... Não sei. É, porque ali... Foi uma coisa momentânea. Quando a Vera entra, já dá pra ver que, tipo assim... É um grande desafio que eles vão ter que enfrentar também com a Vera. Eu não sinto que ela vai facilitar tanto as coisas, né? Não só com a Vera, né? Não só com a Vera. Alguns dos amigos que moram ali no lado vila, no lado... É, a Bárbara a gente já pode ver naquela... A Rosalina já tá totalmente meio... A Mãe do Tel... Entendeu? Esses personagens que se mostram realmente contra tudo isso. E vocês acham que o Papis é o que mais apoia essa união e que fica feliz? E ele vai, de alguma forma, ajudar vocês nessa união? Então, na minha visão, ele é o que mais ajuda. Porque ele vai tentando em momentos... Não vou dar muita spoiler. Se quiser, fica à vontade, querido. Não, não, não quero não. Vai ter que assistir a novela. Ele vai tentando em momentos, tipo... Trazer o Tel como amigo do Romeu. Pra, tipo, vocês são irmãos. Sejam amigos. Não briguem. Pelo amor de Deus. Ah, é. E vocês, na vida real, vocês iam... Você viu o sorrisinho que ele tá dando? O quê? Você viu o sorrisinho que ele tava dando? Ele tá querendo soltar o Miguel. Você tá mentindo pra gente? O quê? Não? Você tá mentindo pra gente? Não, não tô, não tô. Eu achei que ele deu uma risada, tipo assim... Olha os trouxas caindo na história. Soltei e todo mundo acreditou. Todos eles... Larguei um verde. Larguei um verde. Todo mundo colheu. Mas, na vida real, vocês iam gostar de descobrir que tem um irmão? Vocês tem irmão? Tem, né? Não. Não, né? Eu não. Dois filiônicos. Vocês iam gostar de ter irmão? Tipo, do nada, acordar com 14, 13 anos, pum, você tem um irmão. Ia mudar bastante. É, então, ia mudar bastante. Mas eu sempre quis saber como é ter um irmão. Sempre quis saber como é ter um irmão. Mas, assim... Ele falou tudo o que eu ia falar. Se eu não gostasse, eu ia querer desfazer o teste de DNA. Fala, mãe, cancela, não é. Cancela, não é. Eu gostei. Mas acho que você aceitaria na boa, assim, tipo... Eu não ia aceitar muito de boa, porque eu sempre fui filho único. Então, tipo, filho único tem aquelas vantagens de ser filho único. Mas também ser filho único tem umas desvantagens. Que é, você brinca sozinho, você joga sozinho. Se bobear, você até fala sozinho. Você joga jogo de futebol. Você joga jogo de futebol sozinho. Também. Então, nesse momento, seria muito legal ter um irmão. Você se humem? Oi? Você se humem? Eu sou muito se humento. Eu tenho um irmão e é super legal ter um irmão, gente. Mesmo com as brigas, tipo assim, é legal ter. É uma cumplicidade. Mas tem alguém, na vida de vocês, um primo ou um amigo que vocês conheceram juntos, que vocês consideram irmão? Eu tenho um primo. Eu tenho um primo. Eu tenho... Ah, o meu primo eu considero um irmão. É. A própria Vitória Seixas, não um irmão, mas uma irmã. Então, assim... Vocês iam preferir irmão ou irmão? A Bárbara também, a Bárbara também, irmão. Pra mim, pra mim é uma irmã. Irmão? Eu ia preferir um irmão. É, então... Você ia preferir irmão? Não. Ah, não sei. Não, eu ia preferir um irmão. Eu ia preferir um irmão. Pra jogar um futebolzinho. É, eu parei pra pensar assim... Eu parei pra pensar assim... Mas irmão, às vezes, é mais difícil, sabia? Porque vocês gostam das mesmas coisas. É muito parecido, dá mais treta. Mas do jeito que ele é seumente, se ele tivesse uma irmãzinha menor... Nossa, tadinha da menina. Nossa, tadinha da menina. Então, por isso que eu falei assim... Não ia deixar a menina sair de casa. Por isso que eu falei... Cara, eu vou ter um irmão. E é isso aí. Irmão não vai ter muito trabalho comigo. Ainda mais se for mais velho. Se for mais velho, já tá no mundo. Já tá no mundo há mais tempo que eu, ó. Vai me ensinar. Porque eu ia deixar de herança... Eu guardo um monte de brinquedo. Verdade, verdade. Boneco, sei lá o que que eu não uso. Mas pra quê? Pra filhos, pra sei lá quem. Se eu tivesse um irmão mais novo, eu ia deixar de herança pra ele. Que bonitinho. Verdade. E eu ia ensinar tudo que eu sei pra ele. Tipo, ó... Pra você cuidar do seu cabelo. Não sei o que, não sei o que lá. Perfume, roupa. Eu ia ensinar tudo que eu sei. Você ia dar o caminho das pedras pra mim, não. É. Ele ia ser tipo eu, só que mais novo. É. Pintou uma curiosidade pra mim agora. Na geração de vocês, o que que vocês guardam de brinquedo, assim? Tipo, é jogo de tabuleiro? É Hot Wheels? É... Nossa, eu guardo muito Hot Wheels. Eu guardo muito Hot Wheels. Ainda tem muito isso? Mas eu tenho muito. Eu tinha uma caixa enorme. Mas eu tenho... Porque quando eu era pequeno, eu adorava brincar. Adorava tudo. Mas eu tinha um filme que eu adorava, que era Toy Story. Então, eu tenho... Toy Story. Maravilhoso. Eu tinha medo. Não, não é que eu tinha medo de Toy Story. Não é que eu tinha medo. Eu parava. Aí eu parava e pensava quando eu ficava deitado, assim. Que antes de eu dormir, eu fico refletindo só um monte de coisa. Aí eu ficava parado e dormindo. Tentando dormir, assim. Caraca, o que se meus molecos levantarem no meio da noite? Eu tinha que... Ah, você entrava na brisa. Eu entrava na brisa do filme e eu falava... Eu no auge da minha maturidade, aos oito anos. Eu tinha lá meus brinquedos e tal. Aí eu olhava assim. Aí eu ficava, tipo... Eu, às vezes, deixava eles montados, assim. Vai, levanta. Aí eu saia do quarto. Eu ficava, tipo, olhando, assim, pra ver como ela se mexia. Aí batia um vento, dava a cara de opa. Eu vi, eu vi. Não, mas eu acho que toda criança... Você lembra quando... Isso porque eu tinha quando pequena. Sabe aquela neném? É que... Eu não sei se eu posso falar o nome, mas tinha... Baby... É, Baby Alive. Baby Shark? Baby Shark? Não, era o Baby Alive. Ela, tipo, é uma neném e ela realmente é igual o neném. Ela, tipo, pisca e tal. E ela tem fome. Você tem que cuidar. É. E se você não, tipo, desliga ela de noite, ela acorda depois de um tempo. Então, toda noite ela acordava. E ela começava a falar. É, ela acorda de... Não, ela fazia... Agora, sério. Sabe um filme que eu tinha medo? Era horroroso. Sabe o filme que hoje em dia tem uns mais realistas ainda? Tem o Baby Born. É, é esse negócio aí. Ele é mais realista ainda. Cara, o cabelinho é de verdade uma coisa... Mas eles não mexem. Eles não mexem. Não mexem ainda. Não mexem ainda. Daqui a pouco vamos botar um motorzinho ali no... É, usar uma novela, Baby Shark. Mas agora, ainda bem que o Miguel falou de filme. Porque sabe um filme que eu tinha medo? Do quê? Moana. Moana? Por quê, Moana? Mas você tem medo de um filme? É legal, velho. Moana? O que acontece com o Miguel Ângelo? Alguém pode explicar. É... Eu tinha medo do que exatamente, na Moana? Não, não, não vai pra... Mas eu tinha exatamente... Eu não tinha medo do filme Moana em si. Mas eu tinha medo daquele bichão de lava. É... 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 Sabe por quê? Porque eu tive um pesadelo... Cara, esse pesadelo é muito... É muito criança. Eu tive um pesadelo em que eu sonhava que eu tava deitado e que aquele bicho começava a me rodar. É, pois é. Você era Moana? Não. Ele se imaginava ali no meio do céu. Aí, tipo, eu sonhava que ele começava a me rodar. Aí, nisso, eu começava a ficar tonto. Aí, nisso, do nada, eu caía e eu acordava. Eu falava assim... Tem muito tempo isso? Tem, tem. Ante ontem. Hoje ele tem uns... Tem, tem. Não, eu tinha medo de um filme que chamava Pedro e o Lobo. Vocês conhecem? Não. Galera de casa conhece. Pedro e o Lobo, cara, era um menino que morava na... Não lembro se era uma floresta e tal. Eu não lembro direito a história. Você tinha quando era muito cotoquinho e fitacassete ainda. É 1.900 e bolas. Eles nem sabem o que é fitacassete. Aí, você foi muito alento. É, eu sou tiozão, tiozão. Cara, mas tinha uma cena que o Lobo era meio malvadão, assim. O Lobo aparecia, tipo, no meio dos bambus ali. Ele vinha chegando. Eu, meu Deus, começava a suar frio. Eu falava, Deus, me protegia debaixo do negócio. Eu morri de medo. Eu não tinha medo de nenhum assim. Mas assim, eu tinha um livro, um livrinho, de contos folclóricos. Não, de boa. Folclore é a minha expert. É quem fala de folclore que ela manja o que você precisar. É curupinga pra cima. Eu tinha medo do curupinga. Vocês viram esse programa? Não. Não. Ela tem 21? Tem 21. 21 anos chamando curupira de curupinga. E eu não sabia que isso tava errado, eu juro. Eu falei aqui, todo mundo tava só rindo. Ela foi lá do Rio Santos. E eu fiquei, tipo, que tá todo mundo rindo. E eles, como assim, curupinga é curupira? O Brasil inteiro tava errado. Eu lembro que eu... É. Nada a ver. Eu fui até num acampamento folclórico. Curupira é curupira. Eu conheço o curupinga. Curupinga. Eu morri de medo do curupinga. Eles não deviam ter os direitos autorais do curupinga. O curupinga aparecendo com uma garrafa. Não, mas a gente tá falando... Vocês tão aqui, ó, me envergonhando. Eu vou envergonhar vocês agora, tá? Porque eu vou chamar o julguinho. E daí eles vão responder errado. E eu vou envergonhar eles. Deixa eu até pegar aqui o negócio. Bom, nós temos um julguinho agora. É, ficou nervoso, né? Ficou nervoso. Você achou que a gente não ia preparar nada pros irmãozinhos aqui. A gente... Pera, deixa eu pegar um apagador aqui pra ele. É, a gente quer saber se vocês, no final, conhecem o papito de vocês. Ok. Ok. Então, nós fizemos algumas perguntas pra ele. E ele nos falou a resposta. A gente vai dar três opções pra vocês. E vocês escrevem A, B ou C. E daí quem ganhar, ganhou uma viagem para Moana. Para Osasco. Eee! E um abraço da nossa produção. Restaurante japonês. No japa. Ó, eu te pedi marcar um japa, né? Eles não gostam do japa. Mas tem carne, tem umas coisinhas assim. Ah, então vamos. Vocês estão preparados pro quiz paterno? Bora. Perguntas relacionadas ao papis. Quero ver qual filhote conhece mais o homem. O cabra macho. É. Podemos? E é do Fábio, tá, gente? É do Fábio. Você puxou aí ou quer ver daqui? Ah, eu puxei aqui. Tá. É do Fábio, só pra vocês não responderem sobre... Fábio, Fábio e não Bernardo. É, exato. Fábio e não Bernardo, hein? Bom. E daí a gente fala 3, 2, 1 e vocês viram. Preparados? Sem ver um do outro, hein? Pra não roubar. Pra não... Não tô vendo. Tá bom. Então vamos lá. A primeira... Se o Fábio entrasse num restaurante que serve todas as comidas do mundo, ele iria encher seu prato de... A. Sushi. B. Churrasco. Churrasco. C. Salada. Miguel, tira o zóio do Miguel. É, tira o zóio do Miguel. O chimio tá só aqui, só no... Não, não tô. Eu já sei. Já sei a resposta também. A. Sushi. B. Churrasco. C. Salada. Pode? Tá roubando. O Miguel tá dando um Miguelzaço. Tá dando um Miguelzaço. Pode mostrar? 3, 2, 1. Salada, os três? Os dois? Uau, nossa. Salada? É. Vocês querem saber a real? O que é? Fabio, fala pra gente aí, querido. Se eu entrasse num restaurante que servisse todas as comidas do mundo, eu encheria meu prato de sushi. Ah, é que ficou com o fone, Arthur? Sushi, vocês erraram. Erraram, erraram. Erraram o fone. Mas eu falo... Vocês querem... Pode ficar de fone se vocês quiserem, porque a gente vai mostrar todas as perguntas. Salada, gente... Ele entraria o prato de sushi, família. Quem ia... Quem ia encher o prato de salada? O prato? O prato? O que é ele? O que é ele? Ô, o meu ele tá ficando aguado. Deu ruim? É, o meu tá dando ruim. É, mas de todo mundo é meio molhado. É que você tem que passar uma vez. É só... É... Dá... Ah, é? É. Eu acho que é bom. Bom, qualquer coisa a gente troca. Fica tranquilo. Finge que a gente tem budget pra isso. O seu orçamento é uma coisa linda. Segunda? Por enquanto, zero a zero. Por enquanto, zero a zero. Olha aqui, se você tivesse chutado, você ia conseguir, acho que, melhor do que... É. É. Ficar copiando do irmãozinho, é isso que dá colar. É só porque eu fui me expulsar aqui. Se crianças não façam isso em casa, nas provas não colam, hein? Preparados pra segunda aqui, ó. O Fábio tem três cachorros muito lindos. Ele gostaria que o próximo companheiro deles fosse da raça. Alternativa A. Border Collie. B. Vira-lata, vira-lata, ou ser Rusk-siberiano? Rusk-siberiano. Você gostou muito? Você gostou muito. Rusk-siberiano, vira-lata ou Border Collier? Hoje eu tô me sentindo sortudo, hein, rapaziada? Bom, ele tinha certeza que ele sabia a última, tá? Vocês viram que ele foi com a maior? Bom, eu não olhei o dele agora. Se eu acertar, eu vou parar de roubar pra cima. Fez a promessa, fez a promessa. Conta pra gente, quem é o próximo cachorrinho que vai integrar a turma? Eu gostaria que meu próximo cachorrinho ou cachorrinha fosse uma vira-latinha ou um... Acertaram? Acertaram o B&B, B&B. Eu não copiei dessa vez. É o Miguel. B&B, um a um. Também, também. Também. Cooperaram. Foi só não roubar, tá vendo, Miguel? Bom, vamos ver. Acho que eu falei a resposta errada pra você não acertar mesmo. Essa aqui é... Essa eu acho mais difícil. Não sei, é. A primeira pessoa do elenco com quem Fábio falou quando descobriu que o Bernardo era pai do Theo foi... A. Tamirismandu. B. Karen Rios. Ou C. Guilherme Santana. Essa é difícil. Essa pode ser qualquer uma, né? Essa pode ser qualquer uma. Pode ser muito óbvio ou... É, pode ser bem óbvio, pode ser, não tem nada a ver. A. Tamirismandu, B. Karen Rios e C. Guilherme Santana. E C. Guilherme Santana. O Gui Santana, né? Já colocaram? Tenho. Virem pra gente mostrar. Três, dois, um. Ah, é a de baixo, né? É a de baixo. Tá, o Miguel... Essa daqui, ó. Ah, os dois foram na... Os dois foram na... Vocês dois foram na Tamirismandu. Fomos. Ah, deve estar errado porque é muito óbvio. Será? Talvez. Fabião. Talvez seja muito óbvio. A primeira pessoa do elenco que eu falei quando eu descobri que o Bernardo era pai do Theo foi a Tamiris. Ah! Eu falei assim, nossa, eu vou colocar B. Não, eu vou colocar A. Quer saber? Eu vou no óbvio. Às vezes o óbvio é certo. Às vezes o óbvio é certo. É que é que nem vestibular, é que nem prova de escola. Às vezes é tão óbvio, tá tão na cara que você fica... Será que não tem pegadinha? Será que não... Né? Você que tá em vestibular. A gente mandou muito bem. Nem sempre é tão óbvio. Na verdade, às vezes o óbvio é o errado. Às vezes tá na lá. É, também, também. Entendeu? Bom, dois a dois. Mas tudo bem, é. Vamos ver que irmão vai disparar agora, hein? Você é... É a última? É a última já? Nossa, essa é a última. É a última, hein, Miguel? É decisiva. Ai, ai, ai. Decisiva. Quarta pergunta do QG. Se o Fábio encontrasse uma máquina de teletransporte que o pudesse levar pra qualquer lugar, ele iria pra... Alternativa A. Um camarote do show da Beyoncé. Eu super iria nesse. É legal, hein? B. Um restaurante na Torre Eiffel, em Paris. Ou C. Primeira fila do show da Madonna. Também super iria nesse, mas a Beyoncé é meu coração. A. Camarote da Beyoncé. B. Restaurante em Paris, na Torre Eiffel. Já fui. No show da Beyoncé? Não, 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 não. Falei, a Beyoncé veio pro Brasil, eu não vi. Já respondi, já. Ela veio, não, ela realmente estava aqui. Ela veio agora em Salvador agora, né? Você estava lá e assistiu. Você foi pra Salvador. Infelizmente. E não levou nós. Infelizmente não, gente. Nossa. Minha espécie já está colocada. Minha espécie já está colocada também. Mostra aí pra gente. Então vai, 3, 2, 1. Os dois iriam pra Beyoncé. Você colocou A? Eu coloquei A, mano. É, os dois então... Camarote da Beyoncé. Será que são... Os dois errados. Tá o pai e tá os filhos? É, ou empato ou os dois... Ou empato ou empato. Não tem muito o que fazer. Fabio, você iria pra onde, meu querido? Se eu encontrasse uma máquina de teletransporte, onde eu iria? Eu iria ali pra First City, as primeiras cadeiras ali, pra ver, assistir a Celebration Tour da Madonna, que deve estar, ó. Vocês erraram só a Diva. Vocês erraram a Diva, é. Erraram a Diva. Por quê, Beyoncé? Porque se fosse pra escolher entre um dos três, eu iria pro show da Beyoncé. Eu também. Então eu falei, eu vou mais perto de mim. Entendi. E eu fui na mesma... É, eu acho que vocês precisam de maior comunicação com o Papis. É, o Papai também tá... Agora quero ver se ele acerta o que a gente gosta. É verdade, é verdade. Ih, chamou o Papi, hein? Está lançado o desafio. Desafio está lançado pra você, Fábio. Querem fazer umas perguntas pra ele? Será que faz? Pra o Fábio responder depois? A gente faz depois. A gente faz depois. Vamos preparar isso aqui pra ver com o Fábio. Vamos preparar, é, pra ver se ele realmente... Bom... Bom... Os dois ganharam. Empatou 2x2. 2x2. Temos um empate. Os dois ganharam uma viagem incrível pra Osasco. Um parabéns da nossa equipe. E todo o nosso carinho. Exato. Um grande abraço. Um beijo, obrigado. Um beijo, obrigado. Mas também ganharam agora o melhor quadro do programa. É. Pra o prêmio de vocês, além dessa brincadeira maravilhosa e essa grande viagem, é responder perguntas polêmicas dos nossos fãs. Yeah! Chegamos. Vamos lá, vamos lá. Chegamos no quadro Perguntas dos Fãs. Quase quebrei tudo. Gente, você aí de casa que quer aparecer no nosso telão, é só ir lá no Instagram A Infância de Romeu e Julieta. A gente sempre revela quem são os nossos convidados. E agora vocês lotaram as caixinhas pra esses dois maravilhosos. E tem bastante pergunta boa. O povo mandou umas boas, hein? Vocês estão preparados? Estamos preparados. Mas agora não adianta dar risadinha de rir. Falei errado. Agora vai ter que falar mesmo. É. Acabou. Não vem da Miguel lá. Não vem Miguel lá pra nós, não. Mas eu não dei Miguel. Só tem Miguel aqui. Não vem Miguel lá pra nós, hein, Miguel? Hã. 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 Sei. Primeira pergunta da galera de casa é da Emanuele Oliveira337. O que vocês acham da Sofia e da Julieta como namorada? Hã. 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 Cada uma pra um no caso, né? Pera aí. Sofia passou. Boa, Miguel. Ele ficou extremamente confuso. Hã. O Jimmy ficou... Não, calma aí. Hã, tá. Aquele Windows forno também. Eu... Então, sobre a Sofia, eu já falei da primeira vez que eu vim aqui neste nosso querido podcast. Verdade. Mas eu vou... Eu vou continuar com a minha resposta em cima do muro. Não mudou? É. Não, não mudou. Tantos meses se passaram. Você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Você não acha que ela é uma namorada top? Eu acho que a Sofia seria uma namorada muito top. Uma namorada incrível. Mas assim, não depende de mim. Depende mais do Theo. Então, eu acho que vocês... Mas você dá ao Theo? Não, eu duvido ao Theo. Mas o Theo tem a sua própria vida. Entendeu? Mas você conhecendo o Theo com tanta proximidade, você acha que ele... Eu sei, mas no momento... Vindo de dentro, assim. Mas no momento, Sofia e Theo estão bem próximos. Isso é verdade, mas assim... Mas você gostaria ou teria... Ou tem outra personagem que você acha que combina mais com o Theo? Não, pode falar pra gente. Conta, conta. E sobre a Julieta, hein, Miguel? Esse Miguel não veio soltar nada pra gente. Tá bom, vamos lá. Ele veio preso. Tá nas suas mãos agora, soltar o spoiler. Vai, Miguelzinho. Tá contigo. Então, né? Cara, eu acho que a Julieta sobre o Romeu. Obrigado, Miguel. O que você acha como namorada, assim? É um partidão, velho. Não sei. É, não. É um partidão. É um partidão. Você não acha que ela dá uma completada no Romeu? Ela dá uma completada no Romeu. Só que eu acho que, tipo... Um é queijo, outro é goiabada. Então, um é... Um é batata no queijo. É, exatamente. Um é hambúrguer, outro é queijo, mas... Hambúrguer. Um é mac, outro é antoise. É. Desculpa. Um é sorvete, um é batata. Um é sorvete, um é batata, mas... Fica mó bom, tá junto. Fica mó bom, eu sei. Eu acho. Vocês já fizeram isso? De molhar batata no sorvete? É mó bom. Não, mas vocês estão enrolando. Não. Então, fala pra gente, ô, Miguel. Você acha... Não, você tá só... Por exemplo, você vendo assim, ó, de fora, você, que acompanha a novela toda, você sabe o que tá rolando. É um chip que você apoiaria ou você acha que o seu Romeu merece uma outra? É um chip que eu apoiaria. Ah, viu? Temos, temos. Peguei eles aqui já no colo. Agora, responde pra mim aqui, o que você acha do Theo? Você acha que a Sofia é um chip que você apoiaria ou você acha que tem outro personagem que combina muito? Eu acho que tem outro personagem. Ele tá soltando. A gente tá conseguindo as portas. Conta pra gente quem ela é. Que isso aí. Cara, eu não vou contar, mas quem vai contar é o Miguel. Não vou. Já que é dele, né? Dê detalhezinhos pra gente, meu querido. Já soltou? Já é. Ah, sim. Personagens. É personagem. Não, é personagem. Não é vocês. Ah, sim, personagens dentro da nossa trama, da nossa novela, Romeu e Julieta, a infância de Romeu e Julieta, que sim, combinariam com o Theo, claro. É o Mekin do tease dele? Um é o Mek, outro é o Donald's, um é o Mek, outro é o Cheese, entendeu? Entendi. Mas, é isso aí, gente. Eles não vão... Um é o Burger, outro é King. Calma, calma, deixa eu rodar mais as perguntas daqui a pouco a gente... Eles acabaram de comer o brigadeiro, eles não sabem a posta que tem aí. Pois é, esse brigadeiro é mágico, tem todo um Paranauê. Essa próxima aqui é a da Juju, o quê? WZ, W vezes? Não, W... Waze, isso aí. WZSS. Ela mesma. Parece Waze. Vocês gostam de fazer cenas de briga? Eu adoro fazer cenas de briga. Adoro fazer... No inicinho da novela... Que meigo. Não. Eu adoro, você já... Olha só, no início da novela, o Theo tinha mais cenas de briga do que ele tem agora. Isso é um fato, porque no início o Theo brigava com tudo e todos. Foi amansando um pouco. Foi, foi amadurecendo um pouquinho. Eu gostei do amadurecimento dele. Eu gosto muito de fazer cenas de briga, porque aflora o sentimento do personagem e você fica em outro estado de concentração pra fazer aquilo, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito mais dinâmica, muito forte, assim. Eu adoro fazer cenas de briga. Eu também gosto muito de fazer cenas de briga. É exatamente o que o Miguel falou. Sabe, você tem que realmente... Nossa, você estuda legal o texto. Você vem pra gravar uma cena, mas é uma cena de briga. É aquela entrega... Aí você entrega tudo. É mais intensa, vocês acham? Uma cena de briga mais intensas. É, mais intensa a cena de briga. E o Miguel é muito engraçado. O Miguel quase chora em cena de briga. Mentira! É mesmo. Você é coração mole? O Miguel, ele fica parado assim. Você é coração mole. O Miguel, a gente tava gravando uma cena de briga. O Miguel me encarou e fez assim, ó. Tô quase chorando. Mentira! Mentira! Miguel, mentira! Entrega a memória, ela entrega a memória. Tudo bem, você é uma pessoa com coração mole. Eu também sou. Eu choro, Miguel. Eu choro também. Eu nunca vi a Nia chorar na vida. O quê? O quê? Quando que você chorou aqui? Quando? É. Verdade. Mas o Nicolas chora. Qualquer coisa isso aqui é... Qualquer coisa ele chora. Meu. É difícil pra choro. Não, não, desde o podcast, cara. Veio a cena, a Thaís Melchior com o... Mas teve um queijo com o Guerva da que você chorou. Com Murilo César. Com Murilo César, é. Eu acabei de chorar. Porque ele morre na novela. Porque ele morre na novela, me acabei. E, nossa, ele chorava. Aí, nesse agora, qual que eu chorei muito lá também? Quem foi? Não, é... É, não. Ah, a cena de vocês. Da... Da... Quando vocês sofrem o acidente. É. Que a Tamiris conta pro Fábio, né? Que, no caso, a sua mãe Amanda conta pro Bernardo. Aliás, que cena linda. Cara, maravilhosa. Ele tem uma foto. Incrível. É, não. O Nicolas, ele chora bastante. Ele... Qualquer coisa que você fala assim pra ele, chora... Realmente, eu não choro mais, na verdade. Era um coração de pedra, assim. Tá tudo certo, ó. Você e o Nicolas são iguais. Eles se complementam. Você vê? Sim. E eu e você estamos mais aqui. Não é Mac do seu cheesy. É, adorei. Eu sou Mac do seu cheesy. Vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta, galera. Isso aqui é da Yuzi e Sofia. Vocês já se machucaram atuando? Atuando, eu nunca me machuquei. É, atuando também nunca me machuquei. Eu e Yuzi. Mais uns bastidores? Mas, no passo ou repasso, eu me machuquei. Não, vamos contar essa história. Um amigo meu, que tava no meu time, foi lá. Ele fez um ponto. E aí, ele saiu correndo pra comemorar. E aí, eu tava parado, porque eu tava cansadão. Eu tava, tipo, na metade final do programa. Eu fiz assim, pra cumprimentar. Ele veio correndo e, vum. Sem querer, é óbvio. E aí, foi esse um deles. Nesse caso, o amigo seu... É, eu não te clarei. É, mas... Mentira, você! Ele tava tentando te proteger, Miguel. Foi quando eu tinha acabado de fazer aquela prova do guarda-chuva. E aí, isso é complicado. A gente acertou. É difícil o guarda-chuva? Não, não é difícil, é do guarda-chuva. O quê? Ah, é complicado você coisar ali. Não é difícil o guarda-chuva. É que ele fez rápido, mas é difícil. É, não é difícil. O Miguel Angel, ele tem uma sorte nessas provas. Teve uma de tênis. A de tênis. A de tênis foi absurda. Você tinha que colocar dentro do buraquinho. É muito difícil. Eu fiquei parado aqui, ó. Eu fiquei... Se você me tocasse em mim, eu estava gelado. Eu estava aqui, ó. Foi uma só. Aí veio o Celso Portioli. É, fiquei sabendo que você joga tênis, não é? Aí eu fiquei assim... Aquela pressão, né, cara? É, eu jogo tênis, sim, Celso. Aí ele falou assim, ah, vamos ver se você consegue, então. Eu fiz assim... Jesus. Aí fui. Vai lá, vai lá. Segura minha mão. Acertou. Na primeira? De primeira. Aí eu fiquei parado assim, porque eu não acreditei. Eu fiz assim, ó. Porque eu já passei por isso. Você vê que eu jogo tênis também, né? Aí chegou lá, já fiz umas duas, três dessa prova. Eu nunca consegui fazer essa prova. Mas essa prova é difícil. Sempre passar perto do buraquinho e não... Até hoje o meu dedo não estala, o que foi quebrado. Miguel, tadinho. Você está devendo um dedo para ele, coitado. É a primeira dívida entre irmãos. Estão devendo um dedo. A primeira dívida a gente não esquece. Uma cartilagem. Mas você se machucou já, ô Miguel? Eu, assim... Eu já me machu... Não, acho que nos bastidores, bastidores, eu nunca me machuquei. Já me machuquei, sim. Eu já machuquei... Eu fui machucado aqui, ó. Mais ou menos aqui. Foi na palma... Foi bem na palma da mão. Que foi, tipo, eu caí. Só que aí a início de uma pia. Na pia eu fui lá, bati a mão, escorregou. Entrou na... Ai, que delícia, hein? É, nossa. Que coisa. Foi um negócio, assim, muito amigável, né? Não, mas, tipo, foi só um cochezinho. Não foi nada demais, demais, não. O importante é que todos estão vivos. O importante é que todos estão saudáveis. Ah, inclusive, quando eu quebrei meu dedo, eu depois continuei gravando a novela. Se vocês repararem, olharem muito friamente, vai dar pra ver que em muitas cenas eu tô com a mão pra trás, tô com a mão no bolso, ou então eu tô, tipo, assim, escondendo a mão muito forte. Verdade. Ondeiro tava ali, né? Depois o... O normal e o outro aqui torto. Ele fazia isso aqui, ó. Não, como é que era? Oh, meu Deus. Não, eu colocava aqui. Era... Como assim, Romeu? O Miguel, ele contou isso pra mim. Que ele sempre tinha mania de fazer uma pose. Cara, pose. Era, tipo, ele sempre... Sempre quando ele te olhava, ele tinha mania de fazer assim. Era assim, ó. É, eu falei assim. Ele tinha mania de fazer assim. Depois que ele quebrou o dedo, ele começou a fazer assim, ó. Eu comecei a fazer assim. Eu tirei e tal. Porque não dobra. Meu dedo já tava desquebrado, já estava como acertado. Eu comecei a tirar foto assim. Ele começou... Ele continuou. Ele se sente um Homem-Aranha, gente. Você mudou a vida do Miguel, Miguel. Eu te transformei no Homem-Aranha, é. Temos outra perguntinha da arroba oficial, underline, Gabi, 2012. Se eles têm vontade de namorar alguém do elenco, se sim, qual a inicial? Essa pergunta aí já não teve no podcast da Bárbara? É que a galera gosta de voltar esse assunto. É, mas agora a pergunta é pra vocês. Passaram-se alguns meses. Eu não tenho vontade de namorar ninguém, né? Nem eu, tu. Mas tem um crushzinhos? Não, não. No elenco, cara, é todo mundo. É, todo mundo meu, meu brother. Porque assim, ainda que fosse um trabalho de dois mesezinhos, assim, mas a gente já tá quase dois anos aqui, entendeu? Aham. Eu sei que no Carrossel teve muito, muito dessas histórias, porque eu vi um podcast, eu vi algumas coisinhas. De quem? De quem? De sei lá o que. Isso? Eu vi um corte semana passada, eu te mostro. Eu te mostro. Não, a Aninha teve um namoradinho. É isso aí, eu vi também. Ela gostava de mim. Em chiquititas. Nossa, eu acho que... Eu sempre gosto de relembrar essa parte. Que isso, né? Eu era uma coisa... Ela namorava um, eu só tinha... Ela namorava um e gostava de mim, você vê? Mirava a nossa e todo o outro. Eu gostaria de chiquititas. Todas as vezes elas tem muito isso, mas... Não, não era assim, gente. A gente era criancinha. Era tipo, gostar... Namorar era assim. Tipo, ah, eu gosto de você. Namorar era da mão. O outro foi mais rápido. Ele deu flores, deu chocolate, entendeu? Verdade. Primeira flore de chocolate. Aí já conquistou. Você foi um caso. É. Então, se vocês quiserem dar flores de chocolate pra alguém, a gente já vai saber. Fica a dica. Não. Bom, que eu saiba, não tem ninguém namorando. Que eu saiba, também não tem ninguém namorando. Se tiver, ninguém me contou. A gente conta depois da meia-noite. A gente vai tentar descobrir pra vocês. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta da galera de casa. Essa aqui é... Essa aqui é da Natália Vieira Blanger. Quem é o melhor em esportes? Sou eu. Sou eu. Aham. Aham. Ele falava que era bom usando o basquete, ele pegou a bola, não conseguia nem quicar direito, Miguel. Eu fiquei mais de um mês sem jogar basquete. Um mês e esqueceu como quicava a bola. O que é só fazer aqui, ó. Você vai falar que você é bom no futebol. Miguel Smith, eu te dei uma caneta no futebol. Não, peraí, peraí. Vamos fazer assim, então. Você quer discutir sobre isso? Vamos fazer assim. Vamos separar por categorias. É, vamos separar por categorias. Quem é melhor no futebol? Eu. Miguel, você não é... Eu não sou bom, mas eu não sou melhor do que você. Eu não sou bom, mas você é pior. Você quer que eu explane os gols que você perdeu? Treta entre irmãos e adoração. Não pode, porque nem foi pro ar ainda. Você foi muito pior. Quem é menos pior então no futebol? Vamos mudar a pergunta. Eu. Empate, beleza. Quem é menos pior no basquete? Para, para. 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 Ele nunca vai admitir. Ele nunca vai admitir. Para. Não, ô Miguel, eu sei que a gente é muito brother, mas, pô, esquecer como cutucar a bola ali. Para. Miguel, para. Ele esqueceu como... Você erra 56, hein? E você vai saber ficar bom. Ximidia no basquete. Ximidia. Basquete. Mentira. Então eu vou dar pra você o futebol e o basquete pra ele. E no vôlei. O que é melhor no vôlei? Ah, vôlei ninguém. Ninguém? Tênis. Eu? Não tenho o que discutir, Miguel. Mais algum, sei lá, cricket? Petex, cara. Beach tênis, pô, meu. Beach tênis. Quem é melhor no beach? Beach tênis. Alguém joga beach? E no hipismo? E no hipismo, cavalinho assim, ó. Vamos cavalinho. Ah, não, mas é isso aí. Eu domino. Você manda? Você manda? Eu sou boa também. Ah, não. Nunca te vi andar na cava. Nunca te vi andar na cava. Você tá maluco? Eu cresci em fazenda? É verdade. Você tá maluco? É verdade, é verdade. Ele que... Agora que ele me gongava, foi pego do fulho. Quer saber? Temos mais uma perguntinha. Isso aqui é da Alice Eleana. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Jogar. Futebol, videogame, tudo que envolve esportes, seja esportes e esportes. Tchernaguer. Tchernaguer. Clássico. E também... Sai. Sai, sai, sai. Sai, só tipo... Do jogo de jogo. Ah, ir pra um shopping. Ah, vamos, vamos, vamos sair. Vamos pra um shopping. Mas nos esportes vocês jogam tipo o mesmo time ou é um contra o outro? Porque eu percebi que vocês são bem competitivos. Mas no futebol, na vida real, depende muito de quem escolhe o time. Mas no videogame, geralmente é contra. É. Você joga o modo carreira ou o modo online? Eu jogo o modo carreira. Adoro jogar o modo carreira. Só que tem uma questão. Mas no real, a gente tem que jogar core. É. Só que tem uma questão. O Miguel joga FIFA há muito mais tempo que eu. Ou seja, eu sou muito melhor. Então, óbvio que ele vai vencer de mim. Então, fala pra câmera. O Miguel é melhor do que eu no FIFA. Não, nunca vou falar isso. Ó. Foi o nosso diretor que falou, não foi a gente. O pessoal vai deixar claro. Ele soltou aqui no ouvido. É, se os dois jogarem no mesmo time, acho que o time perde. Saiu da boca dele. Não saiu da nossa. Eu desafio. O que é esse? O diretor que está atrás daqui. Nossa, eu desafio toda a sua produção. Vamos fazer na próxima vez. Nós dois. Nós dois. Onze contra dois. Próximo queijo com goiabada vai ser. Queijo com goiabada contra Miguel e Miguel. Toda equipe. Eu tô fora. Eu vou ser juíza. Bora, Aninha. Bora. Pode deixar, Fernando, que eu sou a juíza. Vamos fazer acontecer. Ai, ai. Bom, temos mais uma da arroba, underline, aguiar, xezê. Farem três coisas que vocês gostam um no outro. Mandem beijos pra Rihanna. Rihanna, volta a fazer música. Rihanna, por favor, lança um álbum. Vocês têm meu respeito. Concordo. Um beijo, Rihanna. Também, Rihanna. A galera nem te conhece mais como cantora. Pelo amor de Deus, volta. Ela não tá fazendo um álbum recente agora? Eu não sei. Ela tá falando isso. É que já tá nesse papo que eu não tenho mais. Não, não é perfume, gente. É cosméticos, é maquiagem. É maquiagem. Não acompanho mais a Rihanna. Ela me decepcionou. O quê? Mas agora, pra essa Rihanna agora. Três coisas que você gosta de mim, Miguel. Três coisas que eu gosto de você. Cara. O jeito como você bate a bola no basquete. O jeito que você perde pra mim no FIFA. Não, mentira. Cara, eu acho você um moleque muito engraçado. Eu acho você um cara original. Não é palavra espontânea. Eu acho. Enfim. Você é muito tipo assim, você mesmo. Único. Único. Único, exatamente. Eu sou único. Eu gosto muito disso em você. E você é um parceiro. Você é parceiro. Você tá ali quando precisar, manda mensagem, conversa. É isso. Fofo. Agora, se você não falar coisa assim pra mim, eu vou ficar muito triste com você. O que eu gosto muito do Miguel é que ele é praticamente o meu psicólogo. Às vezes eu chego assim. Ele te dá conselhos? Miguel. A gente precisa conversar. Aí a gente troca uma conversa. Aí eu coloco aqui meu óculos e falo, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver a cara de psicólogo. Como é que é? Fala assim, pode, pode. Por favor, vamos. Vamos fazer uma sessão de terapia agora aqui. Entre irmãos. Bem, microfone, microfone. Miguel, a gente precisa conversar. Sobre o quê? É que tá difícil pra mim recentemente, sabe? Não, eu já falei pra você largar essas coisas. São hábitos que não te fazem bem. Procure passar mais tempo na natureza. É tipo isso. Na natureza? Na natureza. Você fala, mas você fala isso pra ele mesmo? Não é isso. Não é isso. Não, com certeza não é isso. Na natureza. Tem umas árvores aqui no SBT ali que fala perna. Eu também gosto muito do Miguel. É que você esqueceu de falar que sou cheiroso, mas... Mas eu sou cheiroso e teto. Uma coisa que eu também gosto muito do Miguel. Eu sou macho. Hã? Eu adoro essas DRs familiares. Uma coisa que... Vamos lá. Vou tentar me concentrar aqui. Uma coisa que eu gosto muito de você é que você também é bem estiloso. Oh! Vai! É... E outra coisa que eu gosto muito do Miguel é que ele é muito irmão. Sabe? Oh! É tipo questão que o Miguel... Ele te conhece dois dias, mas ele te considera como irmão. Ele te leva na casa dele. Eu falei que eu não ia chorar hoje. Essa é uma coisa que eu... É sério. Essa é uma coisa que eu gosto muito do Miguel. Eu sou um pouco difícil pra... O Miguel sabe. Eu sou um pouco difícil pra poder me abrir com as pessoas. O Miguel não. O Miguel chega e ele fala assim... Ah! Eu te conheço há quando? Uma hora? Ah! Tá bom! Vamos lá em casa tomar um sorvete. Não! Não vão na minha casa, por favor. Oh! Bonito! Então... Apareceu uma região de fãs ali. Apareceu. Descobrindo o endereço do Miguel. O Miguel vai falar... Licença, os mídios... Oi! Sete mil pessoas, graças. Sete mil pessoas aqui falam que são seus seguidores. Querem subir. Mas tá tudo bem. Eu recebo vocês, converso, dou um cafézinho. Oh! Que fofinos! Vamos fazer um cafézinho. O Miguel realmente é assim. Pra gente ser lá, então, assim... Um podcast cheio de elogios. Fofíssimo. Fofíssimo. Zero tretas entre eles. A gente quer um abraço de irmãos. Oh! Só pro nosso corte. Coisa linda! Oh! Eu vou chorar! É muito especial pra mim, cara. O que vocês são palhaços? A ironia vai forte, né? Gente... Aí vai colocar lá no corte. Vai sair um site de fofoca. Atores choram após falarem sobre polêmica. Em queijo com goiabada. Aí coloca o vídeo da gente se abraçando. Só abraçando essa parte. Eu te amo muito, cara. O QG também é reconciliação, pô. QG é muita coisa. Aliás, a gente queria agradecer muito vocês por terem vindo. Foi um episódio maravilhoso. Vocês dois são maravilhosos. Muito talento. Muito carisma. Muito obrigada por terem vindo aqui. Com esse tempo todo. E serem tão especiais pra gente. O QG agradece do fundo do coração. E muito sucesso pra vocês na novela que tá arrasando. A gente espera ver o que vai rolar entre os personagens de vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi ótimo vir aqui, como sempre, né? Foi, foi, foi. Maravilhoso. Foi um podcast maravilhoso também. Olha, queijo com goiabada é excelente. Acho que devia agora se chamar... Romeu e Tel. Os herdeiros da manteiga. Já tá de boa, né? Com 50% tá suado. 50% tá bom. Aceitou, aceitou. 40% custo mais velho, então grande parte vem tremendo. Não, não, não. Desculpa, querido. Pra um outro QG a gente resolve essa parada. Não, é casos de família. Caso de QG. Sucesso, sucesso. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado, gente. E pra vocês aí de casa, nosso muito obrigado por mais uma terça-feira acompanhar a gente aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais uma fase de duplas com mais dois convidados que, ó, prometem abalar os corações de vocês, né, Aline? Com certeza. Muito obrigada por sempre estarem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da TVZinho porque tem muita coisa legal. Um grande beijo e até a próxima. Valeu! Sobre sonhos, brigas, amores e trentas. E aí E aí Amém.